A gente andando aqui nos bastidores aqui de Porto Alegre do Norte, eu acabei arrumando umas visitas ilustres aqui, o nosso prefeito de Santa Terezinha, Silvio e o nosso deputado Baiano Filho. O que vocês estão achando do evento? O evento está maravilhoso, o Araguaia mudou mesmo totalmente, você vê um evento desse aqui, jamais a gente pensaria no tamanho do evento, mas o Araguaia realmente hoje é forte. Está de parabéns. Está de parabéns. Deputado, você sempre está no Araguaia, mas você está acompanhando o desenvolvimento da quadra dinâmica, está surpreendendo? Com certeza, cada ano um avanço, ainda ontem conversava com a diretoria, nós precisamos pensar definitivamente na construção do Parque de Exposições aqui de Porto Alegre do Norte, até porque a gente tem que ser realista, essa vai ser a maior feira do Norte Araguaia, principalmente em relação ao agronegócio. A Araguaia tem emprestado esse seu pátio, essa sua estrutura, mas acho que já para 2012, 2013, não vai comportar essa estrutura. E aí, conversei com o Edio, com o Tarzana, nós vamos fazer um trabalho junto à Assembleia já em setembro, tentar buscar de cada parlamentar um pouquinho, se cada um dá 50 mil, a gente levanta em 700 mil. Eu me propus colocar uma emenda também de 300 mil reais, mais algumas coisas que eles já arrumaram fazer, até porque é o Araguaia crescendo, é gente chegando, e com as pessoas que nós conversamos, ontem eu falei com o dono do Fertizantes do Araguaia, ele falou, olha, eu imaginava que ia avançar, mas me surpreendi, nem eu esperava tanto. E pode continuar esperando que a cada dia mais desenvolvimento para a nossa região, apesar de algumas dificuldades que nós temos ainda.